Se a gente liga, só não liga Não pode deixar de um dia perder Saudade de terça, sim, é bom Já não se convencer, e é feliz que está bem Por isso, a gente liga, só não liga Só não liga, só não liga Saudade de terça, sim, é bom E eu tiro o risco por mim E me mudou de sofrer Aquele cara, o cara, o cara E o chão, o cara A cara que vem de louco Mas ninguém pode descer E me perdiça chorar Saudade do meu remédio é cantar Saudade do meu remédio é cantar Se a gente liga, só não liga Se a gente liga, só não liga Amém. Amém.